o box clássico tá bonito esse daqui ó tá bonitão carcaça tá com os pezinhos o box clássico então tá na fitinha aqui é originalzinha essa fitinha aqui ó originalzão você vai pedir quanto nele ou magné? 300. 300 pra posto. Boa. Dá pra desenrolar em 300 quanto pediu tá bonitinho aqui carcaça pra nossa bonitão o que que tem mais de videogame aí? além dos xbox one. Chegou um pouquinho tarde cara, o que tá com o KS ali? ele é KS. O 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 KS. faz vídeo no youtube? hehehehe. é ele mesmo. esse xbox éexbox no estado ? vocês irmãos? eu falo não,ga cautionela, não fica onsalvo tem bastante placa também man mano. É com bastante placa, os dois lados aí tem uns controles een o jogo de one para que faça de bom lalina, deixa de joy on Boa Aqui é do outro maluco lá Quanto que tá esse daqui seu? Esse Ui aqui 200 Já mandaram 100 pra você? É 200 pontos no Ui Dois controles O controle aqui tá fudido E o Ui tá com esse arregaçado aqui também Tá bom Acho que até um 120 não faz certeza Mas é muita arregaçadinha ali Não quero arriscar não Tá bom Fechou E aí rapaziada Vamos dar uma caminhada aqui A feirinha começou agora Bastante gente montando Meu dogzão Dogzinho bravo A gente montando aí A gente tá nessa partezinha de trás Dá uma voltinha lá pra lá Não é o dronezinho ali Isso né Pô Olha ali na caixa ali Dois playman aqui Dois controlezinhos original Esse aqui é o original Isso aqui não é não Não tá nem abrindo esse daqui Tá travadinho Ó Tá até lacrado esse daqui ó Ricardo Tá com lacrizinho Tem que ver quanto tá pedindo Mas aqui ó O botãozinho de Desarmar ele aqui Tá Tá sem o flamp também Agora que eu vi ó Flampzinho Mas tá lacrado De repente dá bom A placa deve tá boa Não Tá sem o flamp É Ó aquele do Simpson O botãozinho do Simpson Você tem desse aí? Não Cheguei a ter todos desse daí Depois eu acabei passando Nossa Que novinha Olha que da hora isso aqui Karaoke antigão Ó Karaoke antigo Tem um Masterzinho ali Você viu? Masterzinho Vamos fazer Dois controles de Um Master O Master tá estouradinho Olha o do Master Ele tá estourado A Play 2 tá sem fontes aqui De repente o preço Tudo bom? Tá quanto isso daqui? Esse daqui é barato É aquele parceirinho nosso lá Galo Galinho Tem mais outro por aí Tem que saber onde é que tá O outro Será que o outro não tá melhorzinho não? Porra, tá igual eu Né? Tá molhado também? Não Que molhado É porque eu não tive tempo de limpar não A minha espécie é tudo limpada Sabe disso, cara? Quanto nele? Bora 100 Dois pra tu levar logo Não quero levar só um, pô Preciso de dois hoje Bora, Galo Pega esse daqui então Tá melhorzinho Com o cabo também? Só o controle que não O controle que você vende Só o controle que não É, o cabinho aqui Ainda por desse jeito Porra, tá bom não? Tá no preço Tá bom, Galinho tá bom Mandando o pixel aqui, beleza? Rapaz, vai ficar lá dentro da sujeira O certo é o originalzinho Aí você vai pegar Aí você vai pegar com álcool O propílio Pegar e pegar Originalzinho Olha esse daqui Carinha original Dá pra ver aqui Eu não entendo Veio nesse portátilzinho Aí eu peguei aqui Esse daqui é com case reformada Que é aquelas do AliExpress O cara reforma Deixa bonitinho E esses dois Ele fez 500 aqui Nos dois 150, tá bom? Tá chegando mais um Esse portátilzinho O cara acabou de oferecer Então eu tô filmando pra vocês Aqui, tá vendo? Olha o preço que o pessoal vende aqui Aí, rapaziada Vamos lá Aqui, ó De jogos que eu peguei agora Aqui, ó Dez repetidos Já era Show, ó Joguinhos Joguinhos bons de PSP O pessoal desbloqueia o PSP Então os jogos Eles acabam passando Esse eu não posso De ver Se ele não quiser Aí eu te pego Peguei esse daqui Esse lotezinho Por 400 pontos Eu vejo mais esses daqui Ó Madden Vem da Montana Esse aqui Pro coleção Olha Esse daqui Vai pra minha coleção Diretão E aí É isso Todos esses aqui Ainda tem essa case Aqui lotadinha de jogos Ó Olha quantos jogos tem aqui ainda Tá Tá Lotadinha aqui Aqui Tem um jogo Tido a case E é mais bonita Do que os jogos Aqui, ó Deixar ela branquinha Quando chegar Vai pra coleção Também aqui É isso aí, rapaziada Já pressionantezinho aqui De PSP Adoro Vamos pegar o PSP Aqui da hora E aqui, ó Acabou de De pagar Aqui mais Estourinho Vambora Vamos procurar mais itens Aí Vamos ver o que tem Nessa feirinha aí, rapaziada Televisãozinha que o Ricardo pegou Funcionando Por 50 reais Estava testando ali Vai até comprar a fonte agora E ela aqui, ó Ó, comprou a fonte Já trouxe a fonte Ela tem saída HDMI, mano Estourinho Pegou mais um Um Play 3 ali Só que no estado Aqui no Play 3 Aí peguei mais aqui, ó Achei uma fitinha Aqui por 40 Originalzinha Parece ser Mario Mario World Super Mario World Aqui Tem mais dois Play 2 Estou variando Play 2 aqui O Master veio com Um 4 controle Que paguei 70 reais Pegou O Ricardo pegou mais alguma coisa Além dessa bola aqui Pegou mais uns cartuchinhos de Pantom E aqui, ó Ó O lotezinho também aqui, ó O Master System Alguns joguinhos Controlezinha na caixa Controlezinha na caixa Parecido também Tá Apareceu bastante coisa hoje na feirinha A feirinha hoje tá boa pra caramba Estourinho aí Esse daqui é o DS ou sua caixa? Sua caixa Sua caixa aí Alex Kidd, ó Ó o lotão Estourinho, ó Alex Kidd na caixa Show Já foi embora agora Já foi embora? Até já vendeu? Porra, estoura Os caras tão pegando muita coisa Aí já passou pro velho Olha a feirinha como tá O solzão estralando A feirinha por cana São quatro ruas de feira, rapaziada Tem essa rua aqui Aquela ali, ó Que é uma reta grandona Aí aqui, ó Vai até ali embaixo também de feira E aqui, ó Interminável Vai até ali embaixo lá A feira tá estourando Aqui Dá pra pagar nesse Play 2 Que ele tá muito bonito Você vai levar isso aí? Quanto que ele tá feliz? 80 80? Dá pra dar uma cheira 80 Play 3 aqui, ó Mais um Play 3 Porra, tá muito Play 3 aqui nessa feira Tem muitos Esse aqui, ó Vai com o controle Deixa eu ver os controles Me dá Bem olhei Falei 100 aqui pra ele fazer Ele pediu 120 Não, esse controle aqui é paralelo Mas o que acontece? Pela fonte aqui Vou apagar os 100 Que ele tá pedindo Então fonte, o cabo Tudo bonitinho Ricardo vai levar isso aqui Nós vai dar mais uma choradinha Pra ver se ele dá uma baixada O que mais tem? Tem aquilo ali Tem o Master Os Masterzinhos E esse Play 1 Você chegou a dar uma olhada nele? Ele não precisa dar uma olhada aqui Ele tá tendo uma música aqui de fundo Vai já matar nós Que a música é de fundo Mas tem que dar uma olhada aqui Nesse Play 1 Vamos ver O Play 1 aqui também tá Tá lá claro esse Play 1 Quanto tá esse daqui? 20 conto? Acho que vou levar pra... Qual? Esse? Olha esses dois aqui Ele bora Tá da horinha Tem uns de Atari aqui Tem esse... Tem esses games aqui, ó Mas esses daqui não tem interesse não Esse Play 1 de 20 conto aqui tá bom Vou dar uma olhada nele aqui Ele tá bonitinho E o que que acontece? Ele ainda tá com lancra De repente dá bom Vou levar, né? 20 conto Vou fazer tudo o pacotinhozinho Pra nós levar embora Bora Aí, galera Feira do Acari Dá uma olhadinha pra ver aqui Do Acari foi a única feira Que eu ainda não tinha vindo aqui no Rio de Janeiro Agora eu venho aqui pra cá Procurar alguns itens de videogame aqui Até agora eu achei alguns jogos Catei alguns jogos aí Eu já deixei no carro Tem bastante CD Bastante coisa, mano Tem muita coisa aqui também A feira é gigante, mano A extensão dela É gigante Aqui tem uma linhazinha Um grão de linha do metrô E a gente tá na parte da feira aqui Dando uma olhada Se acha alguma coisa boa Vamos ver se acha alguma coisa Aqui que eu vou mostrando pra vocês Dei um pulo aqui Pra ver se acha alguma coisa Ó o móvel Móveis com força Fala aí, sobrinho Tô com um A aí pra sua Eu já tenho Mas animais não são não Um monte de coisa Aí o pessoal que curte a ferramenta Olha quantas ferramentas Ferramenta pra caramba tem aqui O pessoal da ferramenta As carteiras Aqui tem muita banquinha Aqui tem muito marreta Do janeiro tem muito marreteiro Então essas feirinhas aqui É mista, né Tanto feirinha do rolo Tem muita coisa no chão Tem muito marreteiro Então ela divide bastante Entre marreteiro e Feirinha do rolo aí Vamos ver, vamos procurar aí Vamos desbravando pra ver o que tem Bora Bora, bora, bora Olha a televisãozinha Televisãozinha Aí ó Desse lado de cá O ruim é o som, né Todo lugar tem uma musiquinha aqui, mano Tá uma lua Regenera, tá calor pra caramba Aí o pessoal, mano Coloca a música aqui toda hora Toda banquinha tem uma música Aí ó Coisa que ele é ontem Olha o tanto aqui Fazeadinha Já cheguei em São Paulo, mano Novamente passei o final de semana no Rio Trouxe bastante coisa Vou mostrar um pouco pra vocês aí Claramente não vou testar tudo Porque Fica impossível de testar tudo de uma vez Pra vocês aí num vídeo só Mas enfim Vou tá mostrando tudo pra vocês, ó Peguei dois Nintendo Wii Eles vieram completinho, tá Os acessórios estão todos aqui Veio até um Um controle do Wii clássico Aqui da horinha Veio algumas fontes também, ó Fonte de Xbox É... O FET, tá O OneFET Veio uma fonte Veio algumas fontes de De Play 2 também Que eu peguei bastante Play 2, ó Peguei 10, cerca de 10 Play 2 lá Catei um pelo outro aí Mais ou menos pagando na faixa de 40 reais Por quê? Tem alguns que eu paguei 80 Outros paguei 40 Teve até que eu paguei 10 reais aí Tava funcionando Lendo tudo o CD Que eu acabei testando lá no Rio, né Peguei um Play 1 também por 20 reais Peguei esse 64 Esse 64 pareceu no vídeo da Da semana anterior Porém a gente tinha esquecido no Rio E trouxe esse Agora essa semana aqui Trouxe ele, tá completinho Tá bonitinho Tá até com saquinhos Um Playstation 3 que eu peguei lá Falando que tava funcionando Só que ele tá travando a atualização Veio com alguns joguinhos aqui, ó Eu coloquei nessa case Pra ficar um pouquinho melhor Tá? Peguei aqui, ó Esse Master System Com quatro controles Veio dois controles de Mega nele E dois controlezinhos pretos Esse controle preto e o Master Tá funcionando Esse daqui, ó Tive que consertar esse daqui Que tá com a marca Aí peguei os joguinhos aqui, ó De Nintendinho Peguei alguns joguinhos de Mega Drive E esses daqui vieram na caixa Esse daqui foi um lotezinho Que levaram pra minha parte, tá bom? E aí, rapaziada, ó Peguei esses Game Boy Color aqui O rapaz tava com bastante lá Pedindo 300 em cada Peguei dois por 500 Fiz um negocinho com ele lá Testei tudo na hora Funcionando Ele tá com bastante, rapaziada Sempre quando eu vou com o Rio Eu gosto de pegar E ele fez esse preço um pouquinho melhor Aí pra mim Acabei adquirindo Peguei dois PSP Esses daqui também foi Pessoas que sabem que eu estou no Rio Trazem pra mim Pra poder A gente fazer negócio e tal Então esses daqui talvez Nem apareceu no vídeo Mas acabei Fazendo aquisição lá Peguei também, ó Esses jogos aqui, ó Esse daqui foi na feira lá de Acari Que eu ainda não tinha ido Então eu acabei filmando Bem pouco da feira de Acari Mas acabei pegando esses jogos lá, mano Esses jogos aqui Ele me fez os 4 por 30 reais Joginho bacana aqui, ó Esse daqui, ó Bacana Só esse daqui já vale o dobro desses daí E aí, rapaziada Peguei um lotezinho também de Esses daqui eu mostrei no vídeo Só tô mostrando pra vocês o que eu peguei, tá? Mostrei aí no vídeo todos Um pra vocês Então eu peguei um lotezinho de Playstation 3, tá? E aí peguei um lotezinho também, ó Esses daqui, ó De PSP Lotezinho Veio uma case aqui Ela tava lotada de jogos Porém, esses daqui tava vazio E os jogos que estavam aqui Estavam aqui Então por isso que eu já Né? Tô mostrando aqui pra vocês, ó Os jogos que vieram Vieram bastante jogos bacana, hein? Esse Aliens é difícil de aparecer E a casezinha bacana, rapaziada Ó, cabe cerca de 8 jogos mais ou menos Casezinha aí pra ficar na coleção É bacana Tem um jogo até a mais aqui, ó O Príncipe da Persia Que não veio com a caixinha, tá? Então é isso, rapaziada Final de semana top Rio de Janeiro Sempre é bacana Tem bastante itens lá Não tem como Não sair com videogame do Rio de Janeiro É muito game que tem lá no Rio de Janeiro Então Sempre quando eu posso Tô indo pra lá Tem a galera lá que já virou amizade Já Pessoal bacana Que me recebe super bem Então eu queria mandar um abraço pro pessoal lá Rio de Janeiro é top demais E eu sempre tô Quando eu posso Tô indo pra lá Tá bom, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Fique com Deus Acompanhe lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Eu posto lá Em tempo real Sempre quando eu estou na feirinha Se eu estou no Rio Em São Paulo Tô postando lá Tá bom? Então fique com Deus E até uma próxima É nóis Tamo junto